Boa noite, eu vá com o óbito Boie-ela, 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 Emanja que me salvou Boie-ela, 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 Emanja que me salvou Os maringueiros da marinha, Os maringeros O que veio da sorte, O que vem da louva, Os maringeros O que veio da sorte, O que veio da solta louva, Os maringeros Os toalha que apareixam, oi mãe O seu barque navegar, oi mãe Os toalha que apareixam, oi mãe O seu barco noiva, 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 oi mãe Quem me deu foi o meu pai Quem me deu foi o meu pai No dia que eu rezo muito Mais conta de outro cara No dia que eu rezo muito Mais conta de outro cara Do acontado meu exército Quem me aletermina Corpate o morte de mim Rezando haver Maria Do acontado meu exército Quem me aletermina Corpate o morte de mim Rezando haver Maria Ave Maria, cheia de graça, Seu levo o rosto, bendita seus vós Entre as mulheres, bendita o fruto, Tu posso vender, nasceu Jesus Quem vai? Me ajuda a cremer, o que 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 vai? Vem me unir, vem me unir, vem me unir Vem me unir, vem me unir Desapai este laço do peiro, do peiro Vai me dizer que ele é o peito seu Desapai este laço do peiro, do peiro Ele tá embora Ele tá embora Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Eu vou puxando a tabaque com a força do meu lugar Quando o xalá desceu da luz São Jorge, ele pago seus caminhos Quando o xalá desceu da luz São Jorge, ele pago seus caminhos Olha a mulher da mangueira no meu quarto Não derrete os velhos do preço azeiro Olha a mulher da mangueira no meu quarto Não derrete os velhos do preço azeiro Seja bem vindo a hora que quiser chegar Sempre que eu estiver na cidade, eu estarei seguindo, eu pareço sempre. Aue, minha Pai, tanto eu mandarei chamar, aue, minha Pai. Aue, minha Pai. Me adiquem aqui. É, eu não gosto de filmar.